O Ministério da Saúde divulgou essa semana que um em cada quatro brasileiros é diagnosticado com hipertensão. E para falar sobre este assunto, recebo o clínico-geral Christian Grandaschi. Doutor, bem-vindo ao TV Fivar Notícias. Muito obrigado, boa noite. Boa noite ao telespectador. Doutor, é uma pesquisa recente, saiu no dia 29, ou seja, ontem, tá fresquinha aí, mas é preocupante ao mesmo tempo, né, porque a cada quatro brasileiros um sofre de hipertensão. É um dado também, digamos, preocupante? Sim, é um dado muito preocupante, né, porque a pressão alta, né, que é uma característica da hipertensão anterior sistêmica, ela pode levar a consequências drásticas para o paciente. Além desse número ser muito grande também, é uma questão também de saúde pública, porque tanto para os gestores, né, pela grande quantidade de pacientes, tanto para o paciente pelas consequências que essa doença traz. Como a pessoa pode identificar, digamos, ela evitar também ter pressão alta? Porque é na alimentação, é no dia a dia, é exercício físico, de que forma ela pode tentar fugir desse dado de não ser mais um, né, dentro desse dado? Sim, é fundamental, né, para que todo o paciente, ele tenha uma qualidade de vida boa, adequada, com práticas regulares de exercício físico, né, não ingesta de álcool, tabaco, né, e também muita atenção na questão do sal, né, que hoje em dia as pessoas estão usando cada vez mais, né, a quantidade de sal na sua alimentação. É fundamental que aliada a tudo isso, também se tenha uma redução drástica no peso, porque sabe-se que a cada quilo de massa corporal que o paciente perde, tem uma redução importante na pressão arterial. Aqui, nessa mesma pesquisa, doutor, fala que 14%, justamente, questão do sal, das pessoas consideram que consomem um pouco acima do que deve ser considerado normal, a quantidade de sal. Então, apenas 14% da população, pelo menos, se atenta a isso. Sim, que é um número, em comparação aos dados que mostram, né, os últimos dados do IBGE mostraram que de 60 milhões, né, de pessoas têm algum tipo de doença crônica. E desses 60 milhões, em média, 14% tem uma, desses 60 milhões, tem hipertensão arterial-sistema. Então, são dados importantes. E essa questão da hipertensão, ela também acarreta em outras doenças, também pode acarretar? Sim. A hipertensão, na verdade, ela pode trazer algumas consequências, né. Por exemplo, o AVC, né, um acidente vascular cerebral, né, ao próprio infarto, né, e em decorrência também dos elevados valores da pressão arterial, levam frequentemente à insuficiência cardíaca, né, que acaba delimitando muito o paciente. E é importante um controle periódico da pressão? Sim, é fundamental, né, principalmente pacientes acima do peso, pacientes com alguma outra doença crônica, né, portadores de diabetes, é fundamental que tenham controle, né. E também a aferição da pressão arterial esporadicamente sempre é muito bem-vinda, né, para que se faça o diagnóstico precocemente e evite com isso as complicações dessa comorbidade, né, que acomete cada vez mais o brasileiro em decorrência. E falando tecnicamente agora a questão da, o que é realmente a hipertensão, é, para explicar para nós, né. A hipertensão, né, é uma doença crônica, né, que mantém os níveis da pressão arterial média elevado, né, acima de 140 por 90, né, para o telespectador entender, é, é, abaixo disso, né, entre 120 e 140 é uma pré-hipertensão. Ou seja, tem uma, ligou a luz aí, fica alerta que o próximo passo é desenvolver a hipertensão. Seria o popular 14 por 12, 12 por 8? O popular seria normal 12 por 8. 12 por 8 é normal. Entre 12, acima de 12 por 8 até 14 por 9 é pré-hipertenso. Acima de 14 por 9 é considerado já hipertenso. E nessa faixa de pré-hipertenso, perdão, a pessoa já está considerando que a pressão dela está alta? Já pode se considerar que a pressão está alta? Acima de 14 por 9, sim, mas desde que seja uma média, entenda bem. Não é uma medida isolada que vai, que vai determinar a doença, né, é uma média que é feita, tanto que se acompanha o paciente por um tempo, né, e se verifica, porque a pressão, ela se altera em alguns momentos do nosso dia a dia, em momentos de estresse, né. No próprio cigarro que o paciente fuma, naquele exato momento a pressão já se altera, se altera um valor bem importante. Num café, simples cafezinho, também tem uma elevação na pressão arterial. O importante é, quando isso ocorre, que a pressão baixe, que é o normal. No caso do hipertenso, a pressão se mantém elevada. Por isso que é uma média, né, que a pressão se mantém constantemente elevada. Tá certo, doutor. Muito obrigado aí pelas informações, pelas dicas importantes de saúde aqui no TV Fivari Notícias. Eu que agradeço a oportunidade.